Já são 9h48, Edmilson Silva está aí ao lado da Luciene e participa com informações e as promoções aí da loja, né Edmilson? É com você. Isso mesmo, Albenize de volta ao programa Feira Livre neste sabadão em clima de festa de Santa Rita de Cássia Luciene. Bom dia, bom dia, Luciene vai trazer as novidades aqui, Albenize da Marimóveis. Bom dia, Luciene. Bom dia, Edmilson, bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz, bom dia, Albenize Reni, pessoal da Feira Livre, né, que estão hoje aí na feira, comprando suas verduras, fruta. Não esqueça de passar na Marimóveis, né, arrumar sua casa aí, nós já estamos nos festejos de Santa Rita de Cássia, né, começou ontem, né, Edmilson, a festa, né, da nossa padroeira. Então, todo mundo quer arrumar sua casa, né, quer deixar sua casa arrumada para receber os amigos, os parentes, né, as visitas aqui na fecha, né. Então, eu tenho aqui quatro produtos, Edmilson, assim, novidade aqui na loja. Esse é o mês também, já está valendo a das mães? Isso, ainda está valendo sim, Edmilson, em carta das mães, a gente está no Saldão das Mães. A gente está no Saldão, justamente, são esses quatro produtos de Saldão com preço extraordinário. É um painel, linha, é um painel novo, a coisa mais linda, é um lançamento que chegou, a gente botou no mostuário recente, R$ 699 à vista, 12 parcelinhas de R$ 69,90 no seu cartão de crédito. Você que está precisando daquele roupeiro para arrumar seu quarto, né, no quarto de ósseo, de visita, que vai receber agora para os fecheios de Santa Rita de Cássia, a gente tem um roupeiro, oito portas. Esse roupeiro também é um roupeiro extraordinário, ele é um lançamento. Nós não tínhamos roupeiro de oito portas, você que precisa de um roupeiro grande, espaçoso, com divisão perfeita, você está no canto certo aqui na Maremóveis. R$ 1.499 à vista, ele 12 parcelinhas de R$ 149,90 no seu cartão de crédito. Edmilson, a gente tem um lançamento, hoje é só lançamento, só lançamento. A gente tem uma cadeira de balanço, que é a cadeira da mamãe, né, que diz, aquelas de palhinha, coisa mais linda, de R$ 299 à vista, ou 12 parcelinhas de R$ 29,90 no seu cartão de crédito. Essa cadeira é um lançamento especial, chegou junto com essas coisas que eu falei agora há pouco. Maravilhoso, sabe? Vamos para o quarto e o último, Edmilson. O roco. O roco, você vai dizer... O que é isso, Luciene? O que é isso? Eu estou nem sabendo o que é. Você não está nem sabendo, mas eu vou explicar agora a você o que é. Esse roco é um aparelho. Você que tem uma smart, aliás, tem uma TV que ela não é smart, ela não pega internet, entendeu? Então, você vem aqui na Maremança, compra o aparelhozinho, que é esse roco, transforma a sua TV em uma smart de verdade. Ah, entendi agora. Entendeu? Ele é de R$ 199 à vista, 12 parcelinhas de R$ 19,90 no seu cartão de crédito. Esse preço nunca teve... Só na Maré. Só na Maré, porque ele é de R$ 398, o preço dele está por R$ 199, 50% de desconto, né? Enquanto durar o estoque? Enquanto durar o estoque, R$ 12,19,90 no seu cartão de crédito. Ele pega até alguns canais de TV, ele pega. Tem uns canais de TV liberado que pega nele. Bem facinho de instalar, muito bom. Perfeito para você que tem uma TV que não é smart. Não precisa você vender. Ah, eu vou vender a TV porque ela não pega internet. Só é comprar o produtozinho que a gente vende aqui, o roco, que ela transforma em smart. Pois é, boa. É verdade. E você que não trouxe seus cupons para depositar na urna, o sorteio já é agora, dia 28 de maio. Então, você que está com cupom em casa, corre, preenche, vem deixar aqui nas urnas aqui da Maré Móveis, que o sorteio já está bem pertinho. E você, cliente que quer comprar algum desses produtos, mas não pode vir à loja agora pela manhã, a loja é aberta até às 14 horas, não fechamos para almoço. Então, se não dá tempo agora pela manhã que está cuidando o almoço, vem a partir das 12 horas, que a Maré ainda está aberta. E caso contrário, você não queira vir até a loja, só é entrar nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, o 888... Agora deu um branco, já ia dizer meu número. Está dizendo, Edmilson? Só entrar no WhatsApp da loja e falar com um dos nossos vendedores, que a gente faz a venda, manda deixar na sua casa, passa cartão online, passamos link, é só mandar o link do cartão. Então, você não tem desculpa para não comprar aqui na Maré. Se não pode vir, a Maré vai até a sua casa. Muito bem. Valeu, Luciene. Preparou essas quatro ofertas de muitas que tem aqui na Maré Móveis. Com certeza. A gente está com o encarte ainda recheado do Dia das Mães. Não tem só esses quatro produtos, tem muita coisa. Você precisa de cama box, outro tipo de roupeiro mais barato, a gente tem muita, muita coisa mesmo. Não deixa de vir até a loja, porque você vai ver muita promoção boa que cabe aqui no seu bolso. A Gigante do Varejo, há 50 anos aqui em Santa Cruz, é só preços baixos que a gente trabalha. Valeu, Luciene. Até a próxima. Até, Edmilson. Até terça, né, Edmilson? Ah, terça-feira. É, com certeza. Terça-feira, se Marcelino não tiver, vai ser com o Renatinha, viu? É, terça-feira eu não vou estar. Valeu, Luciene. Tudo de bom para você. Aí, Albenizzi, as informações, as ofertas aqui direto da Maré Móveis, onde a prestação cabe do seu bolso. Eu fico por aqui e volto daqui a pouco, meio-dia e trinta do Esporte Total. Depois tem o Clube do Brega. Até mais tarde, Reni. Até mais tarde, Reni. Até mais tarde.